Opa, opa, beleza? Rafael Godoy aqui. Hoje eu vou testar com vocês a dublagem, no caso, a troca de áudio no Playstation 2. Eu tô aqui no emulador do Playstation 2, na versão 1.7.3, uma das mais atualizadas que tem hoje, agora em 2022, né? Tô aqui no jogo, tô rodando em 4K, dá pra ver aqui embaixo. Embaixo 4K, 30fps, ele cai um pouquinho ali, mas nada que seja injogável, beleza? Deixei em qualidade alta só pra gente conseguir ver a qualidade, né? Ver como seria o jogo se o Play 2 aguentasse toda essa potência aqui. E, de vez de passar, a gente fica bem bonito. Vamos ver a primeira cutscene que foi trocada o áudio. Bora lá. Deu mal um pouco pra carregar, né? Mas, deixa eu acelerar aqui no próprio emulador. Mal um pouquinho. Deu. Mãe, por que se casou com esse idiota? O que tá acontecendo com você? Ah, eu não acredito nisso. Você deve ser o Hopkins. De onde você saiu? Estávamos lhe esperando. Bem-vindo à Academia Bullwords. Ah, tenho certeza que você será muito feliz aqui. Realmente muito feliz. De qualquer forma, não tenho tempo para ficar cuidando de garotos como você. Tenho um homem pra fazer feliz. O diretor lhe aguardará, Hopkins. Em seu escritório. Beleza. O escritório é por ali, moleque. No prédio principal. Não deixe o diretor esperando por você. Ele é um homem brilhante. Brilhante. E aí sim, agora os áudios tanto no computador, o Scholarship Edition, quanto o de Playstation 2, já é possível trocar. E vou falar. Até que foi bem fácil trocar. A gente estava com dificuldade. Pessoal, a comunidade inteira estava com dificuldade. Mas no final, era uma coisa super básica de se fazer. Eu vou ensinar num tutorial futuro. Pra vocês aprenderem como é que faz. Então, não é só pra dublagem que vai ser. Qualquer pessoa, pode botar qualquer música, qualquer áudio, por exemplo. Dá pra botar o CJ e falar no lugar do Jimmy aqui. Tipo, lá vamos lá de novo. Entendeu? Vamos fazer. Tô acostumado com a voz do Renan. Do bando CJ. Entendeu a ideia, né? Dá pra botar qualquer áudio. Até essa música de fundo, que é botar, sei lá, um rockzão ali. Dá pra botar. Então, a coisa no Play 2 é muito mais simples que no do PC. E no do PC já é simples. A gente virou a cabeça à toa, digamos assim. Sei lá. Ou a gente não foi muito a fundo no que deveria fazer, né? A gente nunca vai saber. Antes que me pergunte, vou tirar algumas dúvidas aqui. Até vou marcar aqui no YouTube como algumas dúvidas. Seguinte. Essa dubagem que foi mostrada agora no vídeo, vai ser a dubagem final? A dubagem 2020, falar 2019, sei lá. Não, não vai ser essa. Isso aqui é um teste que tô fazendo. Pra ver se eu conseguia trocar os arquivos do jogo. E conseguir. Então, quando a equipe se pronunciar e botar o áudio novo, vai ser uma outra qualidade. Talvez até mesmo uma outra interpretação. Apesar de serem os mesmos dubladores. Entendeu? E outra dúvida. Vai ensinar a trocar os áudios? Sim. Como comentei agora há pouco. Vou ensinar a trocar os áudios. Mas somente depois que a equipe de dubagem do Budi se pronunciar. Pra não ter concorrência, né? Ser bem sincero. Pra não ter concorrência. E depois que tiver liberado o tutorial de como fazer as trocas, qualquer um pode fazer a troca, tranquilo. Como quiser. Beleza. E outra dúvida que o pessoal vai me perguntar bastante. Ah, Rafa. No Android. Vai ser possível também? Ainda não sei. Não tenho informação sobre isso. Não cheguei a mexer nos arquivos. Mas eu vou mexer nos arquivos em breve. E vou ver se vai ser possível. Acredito que seja, né? Até então o PC e o PS2 eram impossível. Agora é possível, né? 12, 14 anos depois do lançamento do game. Então, em breve o Android também vai ser possível. Beleza. Acredito que seja isso. Eu vou deixar o meu pix aqui embaixo, na descrição. Quem puder me ajudar nesse projeto aí. Não nada dublagem, mas o projeto de desenvolver essa... Quebrar o jogo. Manda um pix aí pra mim. Qualquer valor já ajuda. Um cafezinho de 1 ou 2 reais já ajuda bastante. Beleza? E se inscreva aqui no canal. Me siga lá no Instagram. Pode ir me chamar no Instagram. A gente conversa bem tranquilamente. E obrigado por me acompanhar. Deixa seu like aí se você gostou. E em breve eu trago mais notícias do game pra vocês. A princípio, logo mais eu trago sobre o Skirt Ship Edition. Beleza? Grande abraço e falou. Então eu kasih mirror.